Toma bastante. Não encosta a boca. Eu não descosto bem. Isso aqui vai ser boas. O que é? Vamos fazer. Vai para a gente ver. Você dá uma coça? Sim. Mas isso não dá mais pouquinho? Não. Foi? Dá sim. Não põe a boca. Eu não põe. Depois que eu vi. Não viu não. Não. Olha a boca. Não. Foi assim. Você viu na foto? Viu? Vai. Olha lá. Ó. Tá põe na boca. Não pode pôr. Eu tô falando não. Papai, não consigo ver aqui. Vai ver um papo. Vai aqui. Ó. Ó. Simbora. Chega.